Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para mediar a mesa. E vou ser breve aqui porque a gente tem pouco tempo, acho que os expositores já vão ter um tempo reduzido. Mas só para fazer a abertura e para também organizar, os expositores vão ter em torno de 20 minutos, e a gente vai deixar o Rodrigo por último para ele já fazer o fechamento. E aí eu queria também aqui já colocar que a Kellen Cristina, que é a assistente social judicial do Programa de Atenção Integral, vai ser judiciado e portador de sofrimento mental de Minas Gerais, não pode comparecer por problemas pessoais, e aí o Rodrigo vai dar a contribuição dele aqui na mesa, certo? Nesse sentido, e eu vou estar na mediação. Outra coisa, pessoal, acho que essa mesa é importante também, porque assim como a Tânia estava falando agora há pouco, é importante que a gente utilize o relatório que foi produzido como disparador de mobilização dos atores que são envolvidos no nosso Estado no intuito da gente criar alternativas. E aí, nesse sentido, as experiências de alguns Estados, elas são importantes não para a gente copiar, como foi dito, mas para nos inspirar e pensar em alternativas para os nossos próprios Estados. Então, eu já vou passando a palavra para o senhor. Boa tarde a todos e a todas. Para mim, é um prazer muito grande fazer parte dessa mesa tão distinta, com pessoas tão importantes para a nossa saúde mental. Mas eu peço desculpas, peço para eu ficar aqui, eu estou com meu perno de casa, estou dificultando a locomoção, e como eu fiz uma pequena apresentação, aqui eu me sinto melhor com a compreensão de vocês. Bom, quero também agradecer a oportunidade, mais uma vez, estar aqui a convite do Conselho Federal de Psicologia, que eu me sinto muito orgulhosa de pertencer, porque é de reformação de psicologia, e dizer também que o Conselho, mais uma vez, ele se coloca ao lado de pessoas tão excluídas, tão esquecidas. Eu falo para vocês que, no momento da elaboração desse documento, aqui disponibilizado, eu várias vezes fiquei extremamente emocionada. Eu fiquei pensando, como que a gente pode fazer pistas grossas, como que a gente pode não enxergar e não fazer nada em prol dessas pessoas, ou para transformar essa realidade aí demonstrada. Então, nós vimos que das unidades pesquisadas e o Distrito Federal, nós vimos lá supernotação, que lá não são unidades de saúde, sim de contenção prisional, demora para a realização de perícia, para a realização de sanidade mental, a cessação da periculosidade sem alvorada de soltura, estrutura física precária, higiene precária, manutenção precária da alimentação, ou coisas de submundo. Bom, esse relatório Brasil, ele pode representar várias saídas, como aqui, nossos mestres aqui puderam apontar para o outro infrator, fora desses espaços, ainda presentes no nosso país. Mas, tratar ou excluir os diferentes, o que é que nós vamos fazer? Pronto. O que é normal? O que é que pertence à maioria? O que é seguir norma? O que é normalidade para nós? Nós temos que ter isso claro para a gente. A loucura. Quando a gente fala de loucura, aonde ela está? Ela está no doente mental, na pessoa com transtorno mental, ou ela está na família? Ou ela está na sociedade? louco, maluco? O que é que eu vou fazer? Eu vou curar? Eu vou tratar? Qual é o meu papel nessa população? Bom, eu venho aqui apresentar uma saída. Eu venho apresentar um programa do Estado de Goiás, que chama Programa de Atenção Integral Louco Infrator Pairi. Mas, antes de falar do Pairi, eu tenho que falar de uma coisa importante, isso foi muito bem representado aqui pelo Vladimir, que é dos direitos humanos. Que ele surge para valorizar essas pessoas, ele defende essas pessoas, ele aponta as coisas, né, que não estão de direito. Mas, nós vamos tratar de uma população específica, que são as pessoas submetidas à medida de segurança. segurança. Então, é muito bom ressaltar aqui que medida de segurança não é pena. O juiz, ao aplicar a medida de segurança, ele o absorve. Então, ele não tem pena. Então, essa pessoa foi considerada inimputável. Ou seja, ela não tinha consciência do caráter ilícito do fato. Ou, era uma pessoa apenada, mas, no momento do cumprimento da pena, ele adoece. Ele adoece. E o juiz pode substituir a pena por medida de segurança. Então, medida de segurança nada mais é do que um tratamento obrigatório compulsório. Bom, mas nós vimos ainda que várias pessoas em medida de segurança ainda estão em hospitais de custódia, alas psiquiátricas. e hoje nós vimos que absolutamente a situação dessas pessoas é gravíssima. Então, essas pessoas estão praticamente condenadas à prisão perpétua. Como eu disse, medida de segurança não é pena. Então, com isso, nós estamos cometendo uma injustiça muito grande. Bom, nós vimos também que esses manicômios é um modelo de tratamento ele é determinado pela legislação criminal e não pelas políticas de saúde. Nós vimos também que o período que ele fica lá é decidida pelo juiz e a desinternação condicionada a exame de cessação de periculosidade. Como se a cessação de periculosidade você colocasse a cabeça do sujeito ou em verde ou em vermelho. Quer dizer, esse não é perigoso mais ou esse é? Então, é como se tivesse uma bola de cristal. Bom, o que aconteceu lá em Goiás? Em 1996, o promotor da exação penal, Doutor Aronio Caetano, instaurou um inquérito civil dentro do sistema prisional de Goiás, dentro do complexo prisional de Goiás. E aí, como a Sílvia bem defende, fechou-se a porta de entrada, porque até então Goiás não tinha manicômio, então eles estavam em alas dentro do próprio complexo prisional. Então, houve aí uma proibição do ingresso dessas pessoas no sistema prisional. E também saiu de lá uma determinação para o juiz que todos que lá estivessem contra a lei, quer dizer, em medida de segurança deviam ser soltos. Então, com isso, nós retiramos de dentro do presídio essas pessoas em medida de segurança. Mas, não pensem vocês que a nossa luta também não foi grandiosa, porque em 2001 houve-se uma tentativa de construção de um manicômio judiciário em Goiás. Mas, o Conselho de Psicologia interveio, Ministério Público Estadual interveio e vários movimentos da luta antimanicomial que grosaram a construção, hoje é cela de segurança máxima dentro do presídio. Outra tentativa também aconteceu na Grande Goiânia no município de Trindade, onde as condições eram insalubres, um lugar totalmente afastado, eu estive presente nessa luta e também grosaram a construção e Goiás hoje não conta com o manicômio judiciário. Então, nós vimos da exposição de seminários, da reorientação dos hospitais de custódia e treinamento psiquiátrico, nós tivemos uma terceira conferência de saúde mental onde se trabalha na ideia contrária à segregação em manicômios, aí saiu de lá uma deliberação para se realizar um censo que chamou Censo Clínico Jurídico e Psicossocial de todos os pacientes judiciários do Estado de Goiás em conjunto com a quarta vara à época, quarta vara de execução penal. Então, nós trabalhamos com esses pacientes e fizemos um projeto terapêutico para todas essas pessoas que a gente conseguiu localizar em medida de segurança. e encaminhamos para a rede. Vamos. Bom, mas, diante desse censo e do encaminhamento dessas pessoas para a rede, nós vimos que deu certo. Fazer o quê? Então, nós fizemos um trajeto ao Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Justiça, lembrando que esse censo foi coordenado pela doutora Fernanda Ottoni, coordenadora do PAIPJ de Minas Gerais e que no dia 26 de outubro ele acontece de fato com a assinatura de um convênio com a cooperação técnica operacional tanto do Tribunal de Justiça de Goiás, Ministério Público Estadual, Secretaria de Saúde de Goiânia e aí, então, o PAIP foi efetivamente criado no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde. Com qual objetivo ele foi criado? De promover a saúde dos sentenciados à medida de segurança do Estado fora dos meninos e do município judiciário. Mas baseado em que? Em que o juiz nos deu essa confiança, essa credibilidade? Na lei. A lei é muito clara no seu artigo segundo, quando fala que nos atendimentos em saúde mental de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares têm que ser garantidos seus direitos, acesso ao tratamento, ser vetada a qualquer tipo de asilamento. Então, essa lei era muito clara. Baseia-se também, próximo, no seu artigo quarto, quando fala que a internação só será indicada quando todos os recursos extra-hospitalares forem suficientes. A lei é clara. e também fala que toda a internação deverá ser precedida de uma indicação médica. Então, nós estávamos balizados pela lei antimanicomial. Então, nós sabemos que a lei também prevê os três tipos de internação, que é a voluntária, involuntária e a compulsória. Hoje não se fala mais internação compulsória no estado de Goiás, porque a internação ela só é indicada quando houver realmente necessidade. e aonde que ela vai acontecer? Igual acontece para qualquer um de nós, para qualquer um de nossos entes queridos, dos nossos conhecidos, utilizando preferencialmente a rede pública de saúde. Mas, é crime de tortura. O que está acontecendo com essas pessoas que estão há décadas, há mais de 20 anos como nós encontramos, dentro de presídios, dentro de manicômios, constitui um crime de tortura como a lei 9.455. Mas, aqui, é o mundo parli. Porque a medida de segurança existe duas modalidades. Na modalidade de internação, de tratamento ambulantial. Pelo código penal, pela lei, pela parte jurídica, o juiz, ao aplicar a medida de segurança, se baseia no tipo de crime. aquele crime punido com detenção, aplica-se à medida de segurança na modalidade ambulantial. Aquele crime punido com detenção, aplica-se, perdão, com reclusão, aplica-se na modalidade de internação. Aqui, em Goiás, é diferente. O paciente judiciário é encaminhado para o parli, que é uma equipe de multiprofissionais. essa equipe avalia e vai propor a melhor terapêutica que o caso indicar. Então, essa equipe tem autonomia para indicar a melhor terapêutica que o caso e comunicar ao juiz competente das áreas criminais e da execução penal qual projeto terapêutico foi estabelecido. Como Silva sempre fala, projeto terapêutico é individual. Nós não podemos dizer que o mesmo de um é de outro. Então, cada caso requer uma dinâmica. Cada caso requer um encaminhamento. Então, nós comunicamos ao juiz competente qual será o projeto terapêutico para aquela pessoa. Onde que ele é acolhido? Onde ele vai assistir? Na rede de saúde mental. Ah, mas a nossa rede é insuficiente. Quando nós começamos, a rede também era. Mas, nós buscamos todos os recursos que a gente podia. nós contamos com ambulatórios de psiquiatria, nós contamos com os CAPS, nós contamos principalmente com a estratégia de saúde da família. Porque os nossos municípios em Goiás são pequenos e às vezes não tem critério populacional para ter um serviço mais especializado. Então, a gente busca para a estratégia de saúde da família acompanhar. e onde que se dão essas consultas especializadas? Nos ambulatórios especializados mais próximos, principalmente o da capital. Nós contamos também com os NASF. Então, nós toda é... Desculpa. Como o Silvio fala, o que é rede? Nós temos que pensar em rede como uma rede pescador. É uma coisa ligada a outra, a outra ligada a outra e ir se fazendo circular, para a gente poder oferecer para essas pessoas a melhor possibilidade terapêutica, possibilidade de tratamento. Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós somos uma equipe de, contanto com motorista, auxiliar administrativo de 12 pessoas, mas nós já passamos pelo FABI hoje 483 pacientes judiciais e estão em acompanhamento 1316 e estão em processo de liberdade condicional 21. Ainda temos três pessoas em medida de segurança e estão em busca e estão para estar e estão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto